Entenda agora o passo a passo do financiamento para a construção em terreno próprio e suas atualizações para o ano de 2024. Nesse vídeo eu quero passar para você todos os detalhes de como você pode financiar sua construção, seja na Caixa ou no MCF. A gente vai falar sobre as possibilidades, as diferenças e no final de tudo ainda vou trazer para você uma dica estrondosa. Como você pode construir sem tirar dinheiro algum do bolso? Me acompanha. Primeiro ponto, o que é o financiamento de construção? Quando a gente pensa em financiamento de construção, como o nome já fala, a gente já imagina. Ah, Diego, eu tenho um terreno e eu vou construir o que eu quiser naquele terreno, vou fazer um prédio, vou fazer uma astronave, eu vou fazer uma loja. Não é bem assim. O financiamento de construção existe, mas você pode utilizá-lo com exclusividade para construir uma casa, uma residência unifamiliar. Então, você tem um terreno, você vai fazer uma casa naquele terreno. Eu posso fazer duas casas? Não. Eu posso fazer kitnets? Não. Eu posso fazer uma loja? Não. Eu posso fazer uma fábrica? Não. Ou seja, o financiamento de construção é para unidades isoladas, unidades unifamiliares. Mas, Diego, eu já vi que alguém falou que construiu duas casas. O que é que ele fez? Ele desmembrou o lote e ele construiu uma casa em cada lote. Um processo de financiamento para cada construção. Segundo ponto, quem pode financiar a sua construção? Se você pensa na caixa, é o cliente que tem renda 100% formal, nome 100% limpo e renda da pessoa física. Se você pensa no MCF, é o cliente que tem renda formal, mais informal ou formal ou informal, renda PF e renda PJ. Na prática, o cliente da caixa é aquele cliente perfeito. Na prática, o cliente do MCF é aquele cliente normal. Aproveita e comenta aqui abaixo. Você se enquadra, mas em que categoria? O cliente perfeito, com a renda totalmente declarada, contra cheque, imposto de renda, pro labore, ou o cliente normal, que tem renda formal, renda informal e é grande parte da população brasileira? Na verdade, comenta aqui abaixo. Pessoal, outro detalhe muito importante. Eu vou estar, ao longo aqui do nosso vídeo, trazendo pra vocês casos práticos de problemas, de adversidades, que eu sei que ou você tá passando, ou você vai passar se você não ouvir. Então, fica aqui comigo, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixa seu like. Vamos aqui agora pro quarto ponto. Qual a documentação pra que você possa aprovar o seu crédito? Pra aprovação de crédito, documentação básica. Seja caixa ou MCF, você vai ter que ter RG e CPF, de todos os envolvidos no financiamento, comprovante de residência, comprovante de certidão de estado civil, pra quem é solteiro, certidão de nascimento, pra quem é casado, certidão de casamento, e comprovação de renda. Quando a gente fala de renda formal, contra cheque, pro labore ou imposto de renda. Quando a gente fala de renda informal, aí você vai ter extrato, movimentação, e, obviamente, você vai estar submetendo ali pro comitê de crédito. Qual a diferença no tempo de aprovação, pessoal? Quando você tem renda 100% formal, aqui no Minha Casa Financiada, você vai ter uma aprovação em 24 horas. Quando você tem renda informal, vai ali pra 8, 10 dias. Por quê? Porque a gente vai ter que analisar, vai ter que perder um tempo a mais, observando toda a documentação que você vai estar enviando. Pessoal, fica atento, que no final aqui do vídeo ainda vou falar pra você como você pode estar construindo sem tirar dinheiro algum do bolso, tá? Zero, zero, zero. Vamos embora. Outra pergunta que todo mundo faz. Diego, mas como é liberado esse dinheiro? Como é que esse dinheiro chega na minha conta? Em que momento esse dinheiro chega? Como é que isso funciona? Então, você tá lá, já tem o seu terreno, já tem a matrícula no seu nome, ou você trouxe um terrenista, na caixa não dá pra fazer isso, mas no MCF dá. Você trouxe um terrenista e você vai levantar o crédito com ele pra construir no terreno dele. Ou construindo o seu terreno. Você apresentou o projeto arquitetônico, o que tem que apresentar é básico. Você vai ter que ter um projeto arquitetônico pra que você possa estar construindo, até porque o banco vai avaliar o quê? Terreno, mais projeto, o imóvel que será construído. Dentro disso, o que é que ele vai fazer? Liberar o recurso pra você. Beleza? E aí, o que acontece? Você vai assinar um contrato com o banco. Assinou o contrato com o banco, se for no MCF é digital. Se for na caixa, tem que ir lá, falar com o seu gerente e alisar ele. E aí, o que vai acontecer? O contrato vai pra cartório, é registrado, é feito o registro da alienação fiduciária e com o registro da alienação fiduciária, o dinheiro é liberado na sua conta. 20% de adiantamento pra você poder começar a sua obra. Beleza? Ah, mas Diego, como é que funcionam aí as taxas de financiamento? Vou falar pra você, vou falar a diferença de um, de outro. Vamos avançando aqui. Um outro ponto importante é, eu quero que você faça o quê agora? Esse conteúdo tá sendo bacana, tá sendo relevante, tô te explicando passo a passo. A galera que editou esse vídeo, o negócio tá bonito, já se inscreve em nosso canal do YouTube. Pelo amor de Deus, não custa nada. E você se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ó, clicando aí, você recebe todo dia os vídeos que a gente produz. Todo dia, 19 horas, tem novidade no mercado imobiliário pra você. Então, já corre, já se inscreve. Pessoal, vamos falar agora de situações estranhas, situações adversas. Tem muita gente que tá aí com terreno alienado, ou terreno financiado, e por acaso chegou aqui. Porque você pensa, cara, eu tô pagando um terreno, então o terreno é meu. Na verdade, não. O fato de você tá pagando um terreno, você tem a posse, mas não tem a propriedade. Se você for até a caixa, por exemplo, a caixa vai dizer assim, você tá pagando um terreno? Se ferrou. Você vai ter que quitar esse terreno pra fazer um construção em terreno próprio. E aí você vai ficar assim, cara, como é que eu vou levantar dinheiro pra quitar esse terreno? O banco não poderia quitar o meu terreno e levantar o dinheiro pra construir, não. Eu já paguei metade, já paguei um terço, já paguei 80%. Qual é a resposta? Se for caixa econômica, não. Aqui no MCF, sim. Se você tiver um terreno alienado, seja na própria caixa econômica, a gente quita e levanta o dinheiro pra você tá construindo. Vê que coisa engraçada, né? Na caixa econômica, se você tiver um terreno financiado com ela, ela não vai quitar. Ela vai dizer assim, se ferrou, fez besteira, ouviu o famoso corretor, tomou na cabeça. Segundo ponto aí de situação adversa, tem muita gente que tá lá, já tem um terreno, ele tá pagando, começou a construir com capital próprio, travou, faltou dinheiro. E aí, agora, o que é que faz? Chega no banco, chega na caixa, preciso quitar o terreno pra fazer a minha construção? Não dá. Aqui no MCF, a gente faz, a gente quita esse terreno e levanta ali o dinheiro pra construir, mesmo que a obra já tenha começado. Show de bola, não? Eu ainda vou trazer mais uma dica pra você. Tem muita gente que tá aqui acompanhando o vídeo e não tá ligado que tem um outro tipo de crédito que pode também te ajudar, que é o crédito com garantia imóvel, crédito home equity. Se você já tem uma casa, um apartamento, um imóvel comercial, você consegue trazer ele como garantia e levantar até 60% do valor, sem destinação específica. Então, é muito comum a gente ver isso acontecendo, a pessoa tem lá um apartamento de um milhão, levantou 60%, 600 mil e já usa aquele dinheiro pra comprar o terreno e fazer sua casa ou pra construir no terreno que tem. Também tem essa possibilidade. Não sei se você tava ligado, já tem mais um bônus desse vídeo, edição. Manda a galera dar o like. Você tá vendo aqui esse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, porque a gente tá fazendo um negócio aqui que você não vê em canto nenhum. Mas, Diego, respondendo aquela pergunta, como construir sem tirar dinheiro do bolso? Meu amigo, você já tem o terreno, na verdade. aquele terreno já é parte da garantia. Se você já tem o terreno, o banco vai financiar agora o restante de sua construção, desde que você seja cabeça, você seja normal da cabeça. Primeiro passo, aprovou o crédito aqui com a gente. Aprovou o seu crédito, você sabe. Cara, eu tenho um milhão de acordo com minha renda pra construir a casa. E aí você vai falar pro seu construtor, pra sua arquiteta, pra sua equipe. Ó, o nosso budget, também na nossa casa, é pra gastar um milhão. Não me venham com um milhão e meio que eu não vou tirar 500 mil do bolso. Acabou-se. Você tem que fazer ali o ajuste de contas entre o que você tem disponível com o preço que vai sair ali a sua construção. Quem te ajuda com isso? Obviamente, nosso sistema, o Harvey, né? Aqui no Minha Casa Financiada, a gente faz isso com você e tira seu projeto do papel. Qual a minha dica pra você entender cada vez mais sobre esse conteúdo? se você deseja construir pra morar ou construir pra vender. A gente fez um treinamento que se chama Construir para... Como construir de maneira 100% financiada? Como é que você viabiliza suas incorporações, sua obra, sua moradia? Clica no link aqui abaixo. Já tá na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube que todos os detalhes estão lá. Aproveita, hein? Clica, tem uma condição especial te esperando. Um forte abraço e vamos que vamos, vamos construir o Brasil.